Seu mole, eu não tô vendo isso, né? Eu não vou pedir uma coisa assim, não é? Eu quero cortar a vinha. Eu queria. Eu queria. Como que eu faço? Me dá queimar a vinha com o savão? Eu tô querendo virar e tomar a vinhuzinha dele. Tem que descuidar. Aqui quem tá tomando banho a primeira vez. Tava fedidinho depois de três dias sem tomar banho.